Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, no meu YouTube. Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. Hoje estamos aqui fazendo um curso. Estamos aqui com a Glória e com a Janete. A Janete, você veio de onde, Janete? Eu vim de Ilha Solteira. Ilha Solteira. Divisa de Mato Grosso. Divisa de Mato Grosso. Veio aqui no Espaço Terapêutico hoje fazer o curso com a gente. O que você está achando, Janete, do nosso curso? Eu estou amando porque eu estou aprendendo técnicas maravilhosas para aplicar no meu trabalho. Como reflexologista e Ilha Solteira. Isso, que legal. E você já atende alguém lá? Eu tenho várias crianças na Ilha Solteira. Que bacana. Com, assim, bastante resultados bons mesmo. E você aprendeu a reflexologia lá em Ilha Solteira, de que forma? Assistindo os seus vídeos. Meus vídeos? Sim, os seus vídeos. Sério? Foi assim. Você ensinando nos vídeos e eu pegando no pé. E assim você aprendeu lá? Assim eu aprendi. E antes de vir fazer o curso, eu já comecei a atender lá. Que legal. Então, você venderia solteira só para fazer o curso? Só para fazer o curso. São 12 horas de viagem. 12 horas de viagem. Que legal. Obrigado. Ficou... É gratificante. Está ficando assim maravilhosa. Eu estou maravilhosa. 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 Porque é uma prática que você vê o resultado. Os clientes, eles passam para você que dá resultado. Aquele da fibromialgia, que você mostrou, pega o ponto. Você mostrou, eu fui aplicar, a cliente está livre. Cliente com fibromialgia, você já tratou. Fibromialgia, enxaqueca, dor no ciático. Então, eu vou gravar um vídeo com elas para mostrar para você que dá resultado. É muito bacana quando os alunos, as alunas aprendem a fazer e gravam depoimentos dos seus clientes, né? E clientes com fibromialgia, eles estão super bem, né? E bacana. Ficou muito contente. Eu faço questão de fazer isso. Isso. E eu sou muito grata. Agradeço muito a você por estar passando para a gente essa técnica maravilhosa. Porque se todos conhecessem essa técnica, não era tanto remédio assim. As pessoas não estariam se envenenando, né? Mas, tem que conhecer a reflexologia. É que é possível aliviar uma infinidade de dores físicas e emocionais com a reflexologia, com a reflexoterapia, né? E esse pezinho aqui tem um dono, né? Tem dois donos desses pés aqui, né? Tem um dono. Quem é o dono desses pezinhos aqui? É a Glória. Foi Glória. Tudo bem? Está gostando do curso? Como está? Sim, muito. Além das expectativas, é uma reflexologia, assim. É muito bom saber que essa técnica pode estar auxiliando muitas pessoas e trazer uma contribuição, um bem-estar na vida das pessoas. Então, assim, eu quero muito passar isso para elas. Eu quero muito ser essa contribuição. E, dentro de uma reflexo, poder ampliar, ajudar as pessoas nas questões que elas precisavam. E você não é daqui do Sorocaba? Não, sou de perto, né? Sou de Imbiúna. 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 Você atende em Imbiúna? Sim. Tá ok. Deixa o seu WhatsApp pessoal. Quer que o pessoal atente o contato? Sim. Então, fala para o pessoal lá o seu WhatsApp. É 1599630709. Para procurar a? Glória Gênero. Reflexo Terapeuta Podal. Isso. E também a Janete não deixou o seu contato, né? Sim. Deixa o seu contato pessoal te procurar ainda, a solteira? O meu contato é 189-887-2023. Isso. Legal. É só ligar e agendar, vocês vão assistir na pele. No pé, o resultado. Que bom, que bom. Então, eu estou em época de lançamentos, né? Faço curso aqui no Espaço Terapêutico presencial e também o curso online, né? Vocês que vêm me acompanhando. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Nós estamos com desconto de 200 reais nos nossos cursos. O curso online. E se você quiser depois fazer o curso presencial, como eu já comentei nos outros vídeos, houve uma mudança estrutural em nossos cursos. Para você vir fazer o curso presencial, esse nosso curso presencial se transformou num curso de extensão prática. Ou seja, primeiro você precisa passar pelo curso online, seja ele das dores físicas ou das dores emocionais. E fazendo depois de fazer o curso online, aí sim você está apto, está apta a vir fazer o curso de extensão prática aqui no meu Espaço Terapêutico, aqui em Sorocaba, passar um dia aqui com a gente, ok? Deixe o seu contato. Obrigado por todos que estiveram aqui com a gente. Dá um joinha, compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal. E meu WhatsApp, se alguém quiser já entrar em contato, é o 15991697203. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vigem a gente, hein? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.